Bom dia pessoal, 2022 já, em janeiro, vamos começar logo com as novidades. Primeiro, sábado agora, recomeçamos com o Combato Online, Cali Online, Silat Online. Quem quiser começar agora, cara, momento ótimo, porque a gente está na terceira aula só e eu vou dar acesso à aula 2 e 1 para vocês, que começou em dezembro, para vocês darem uma olhada. Ou seja, uma turma nova, bom para quem está começando. E os anteriores já estão na Verde 3, né, Veteres 3, terceira aula, terceira graduação já. Tem muita gente, inclusive, já estamos dando aula de Cali Combato em Santa Cruz do Sul, com o Gêmeos, com o Cristiano Virgílio, Cristivais, né, que o pessoal chama, mas como Caxias do Sul com o Marcos Freitas, em Kixaramobim com o Verlo, todo mundo que aprendeu através do treinamento online, que é o mesmo que vocês estão acostumados a ver presenciais, fazem. E o cara tem parceiro, tem saco de areia, manopla, a gente corrige tudo, não é vídeo pré-gravado, é aula mesmo. Outra coisa, o G23 tem reunião dos pretas, aqui na academia, no Combato Center, tá? Onde a gente vai implementar várias novidades, e quem está no Combato no Brasil vai ver, muita novidade, vocês vão ter várias coisas novas para poder ver, para poder estudar. Chegou para mim quatro, só quatro exemplares aqui do Grandes Mestres, tá? Esse livro aqui é a primeira edição das Américas, tá? Onde tem o City of Road Rock, Bill Wallace, um monte de gente conhecida lá de fora, e tem também, naturalmente, o Combato, com a boa parte da equipe dos instrutores, principalmente os pretos, Cali, do Brasil também, estamos nós novamente, tá? E esse ano, talvez, a gente esteja novamente com mais algumas coisas, tá? Mais algumas novidades. Então, olha só, quem quiser desse livro aqui, só tem quatro exemplares, é R$150 cada um, mais R$50 do envio. E quem estiver interessado no Combato Camp, tá? Que deve acontecer no final de janeiro, vamos ver. Aí vocês mandam mensagem para mim, para a gente poder organizar tudo. O Combato Camp só tem, e só pode ter, dez vagas, tá? Para o pessoal aprender o máximo em um fim de semana. Eu estou pensando se vai ser melhor sábado, domingo, por isso que eu quero saber os interessados, ou os dois dias, para saber exatamente o que o pessoal quer, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Seja bem-vindo a 2022. Padrão Combato. Brasil. 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 Obrigado.